Música No piso até 67 quilos Onde eu vos apresento agora Um lutador do cópia azul Onde eu vos apresento agora O atleta profissional da equipe Teodoro de Matheus Nascimento Música No piso até 67 quilos Onde eu vos apresento agora 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 E no seu aniversário do córner vermelho, representante da EQM, Giobertinho, Pabllo Henrique. 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 Pabllo Henrique. Giobertinho, Pabllo Henrique. Giobertinho, Pabllo Henrique. 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 O que é isso? 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 O que é isso?